E a gente muda de assunto e fala agora sobre o Campeonato Nacional de Vaquejada do Quarto de Milha que acontece no Parque das Palmeiras, no Complexo Fábio Barbosa, lá no povoado Brejo, em Lagarto. A competição atraiu mais de 600 vaqueiros de vários estados. Um evento que também movimenta a economia. E quem está lá, neste momento, lá no Parque das Palmeiras, é o repórter Vinícius Messenas, que vai falar agora sobre este evento. Boa noite, Vinícius. Oi, Ivan. Muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Pois é, a nossa equipe veio até aqui, ao município de Lagarto, no povoado Brejo, exatamente aqui no Parque das Palmeiras, para participar, claro, dessa 21ª edição desse campeonato a nível nacional no que diz respeito ao quadro de Milha da Vaquejada. Então, assim, está um evento lindo, também em relação ao Pouro do Futuro, que também é uma promessa que está sendo realizada aqui ao longo desse grande evento a nível nacional. É um dos maiores já realizados aqui na região do Nordeste. E é justamente sobre esse assunto que eu vou conversar com o Tiago Lima, ele que faz parte da comissão organizadora aqui desse evento. Porque, Tiago, daqui a gente já percebe o sucesso mais um ano realizando aqui, no Parque das Palmeiras. Muito boa noite para você. Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Já é uma primeira edição do Pouro do Futuro e Campeonato Nacional de Vaquejada, uma das maiores competições da raça quarta de Milha no Brasil. E hoje está sendo cedial no Parque das Palmeiras aqui em Lagarto. Então, recebemos gente de todo o Brasil, um sucesso, um recorde de público. A competição vai até domingo. E quero fazer um convite a todos que estão em casa, que querem conhecer o Parque das Palmeiras, conhecer esse grande evento realizado pela BQM. Venham, venham para Lagarto, venham passar um dia aqui e trazer a família. O parque hoje tem uma infraestrutura de lojas, restaurantes, parque frontilha, enfim, toda a estrutura para receber da melhor forma possível os visitantes. E falar que, olha, por aqui devem passar aí cerca de 600 vaqueiros. Teve recorde, inclusive, de inscrição. São mais de 1.300 animais que vão estar participando. Então, assim, é um evento muito caprichoso, né? Pensado exatamente para a comunidade que gosta desse mundo agro, que gosta, inclusive, dessa modalidade esportiva, né? Principalmente no que diz respeito ao quarto de milha, né? Que eu acredito que é o carro-chefe da indústria da vaquejada. Isso, isso. A raça mais utilizada para vaquejada, na verdade, é a principal raça da vaquejada, é o quarto de milha, né? Hoje, Lagarto é um dos maiores celeiros de genética de cavalo e quarto de milha do país. A gente tem vários, vários aras, vários investidores investindo em genética de cavalo e Sergipe está se posicionando em um polo. E Lagarto, além do polo de genética, também é um polo dos parques de vaquejada, das infraestruturas, para receber esses grandes eventos. A gente fala em relação a quarto de milha, mas também tem o pótro do futuro, né? Há poucos instantes, eu estava até falando com um dos campeões, né? Que foi campeão pai e filho, que acabaram disputando na mesma categoria. Então, a gente percebe que é um esporte que é elevado, né? De geração para geração, né, Thiago? Isso, de geração para geração. A gente vê crianças, famílias inteiras vindo aqui. Famílias que respiram esse sangue do cavalo e sangue da vaquejada. E isso é que nos motiva, né? A gente fazer cada vez mais esse evento, para trazer a família, agregar isso junto ao cavalo, junto ao esporte. E ser sucesso, como vocês estão vendo aqui. Como você falou, o recorde de inscrição. As inscrições acabaram uma semana antes do previsto, né? De tanta procura. E é isso. O Lagarto está entrando no cenário nacional dos grandes eventos de cavalo. Esse é Egipto cada vez mais protagonista, né, Thiago? Olha, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta direto aqui de Lagarto, do Parque das Palmeiras, Gilvan, com mais informações. Volto com você. Tá bem, obrigado, viu?